A família do Alexandre planta soja aqui no município de Pontão há pelo menos 30 anos e nesta safra ele foi um dos 400 sojicultores brasileiros selecionados para fazer o teste com a semente Credence do sistema Liberty Link da Bayer. Alexandre, foram 22 hectares plantados com a cultivar. Qual a tua primeira impressão agora prestes a colher essa safra? A cultivar nesse momento ela se encontra, como a gente pode ver, em fase de maturação. Nós pretendemos colher ela mais ou menos daqui a uns 20 dias. E até esse momento, todas as novidades que ela nos prometeu a trazer como manejo, controle de ervas resistentes que tem sido deixada por os herbicidas atualmente, a gente observa bem que houve o controle total e nesse momento o que a gente espera como segunda etapa é ver a produtividade que ela nos trará. Já chegou a fazer uma média de sacas? Nós, as contagens feitas até esse momento indicam uma produtividade acima de 75 sacas de soja. Em termos de procedimentos, de manejos, aplicação de defensivos, que avaliação tu percebe? Durante, ao longo desses últimos meses, fazendo todo o manejo que a cultura necessita, não houve nada diferente do resto das outras cultivares que nós temos. O produto é um herbicida diferente dos outros, não houve a necessidade de nenhum equipamento diferente e toda aquela preocupação com clima, temperatura, umidade foi obedecida, conforme indicações dos técnicos e o soja está livre dessas plantas involuntárias, resistentes e que nos últimos anos nos tem feito preocupar demais pois o nosso primeiro passo a implantar uma cultura é entregar um solo livre dessas plantas daninhas que mais tarde vão tirar um pouco dessa produtividade. Em termos de aplicação, foi feita uma só? Uma só. Quando me foi informado da tecnologia, teria sido combinado que eu deveria ter a necessidade de aplicar em duas etapas diferentes. Porém, para nossa surpresa, após a primeira aplicação, houve o controle de todas essas plantas e não houve a necessidade da segunda. Dá para se dizer que foi melhor do que a expectativa inicial? Olha, fizemos um bom manejo de pré-plantio, nada diferente ao que a gente fez nas outras cultivárias e nada diferente do que a gente tem feito nos últimos oito anos. Então, acredito que foi entregue a essa cultivar a mesma condição que colocamos as outras e o produto fez o seu trabalho também. Perfeito. Obrigada, Alexandre. E uma boa safra. Muito obrigado. Eu sou Elisa Malicheski para o portal AgroLink.